Ó, Edna, tô no Jardim de Lúcia, aqui perto do Bonito, olha como ela cultiva, ó, as... Meu Deus, que lindo! Cafézão muito bonito, olha! Bem rústico aqui, ó, se o cachorro não seimar comigo, ó o cachorrão, olha! Gente, que da hora, o TT tá lá no carro, muito legal aqui, um ambiente excepcionalmente maravilhoso! Gente do céu! Ai, gente, que coisa mais linda do mundo! Deus brisa! Nossa, olha, olha! Quequeda não faz, gente, mas quequeda aprecia, viu? Olha que da hora! Aqui é debaixo de uma arvoreda, aí tem a casa maravilhosa, pedi permissão pra filmar. Aqui é perto do Bonito, tem um balanço na árvore, olha, gente, que divertido! Uma casinha, deve ser dos cães, e esses troncos, que nem a Etna me deu ideia de plantar no tronco, olha que da hora, gente! Orquídea, aí aqui mais flores, e uma linha do chão, que ele me filma direto, sim! Aqui é muito legal, gente! Tô debaixo de uma árvore, a árvore parece que é uma jaqueira, quequeda não conhece, não é quequeda! Olha! Olha que coisa mais legal, gente! Olha! É muito lindo, né? Olha! A estufa fala, gente, que da hora! Muito legal, né, pessoal? Fala sério, que você não queria estar aqui comigo agora. Fala sério! Hein? Fala sério, que você não quer apreciar essas belezas com quequeda, hã? Hã? Olha! Gente! Olha, gente, é cada cor que vocês não estão entendendo! Olha que coisa mais linda, gente! Fala sério, que vocês não acham excluindo também! Coração magoado! Tá vendo? Tá vendo? Sensacional! Gente, tem dia que você acorda e você não sabe se vai ser tão bom quanto foi hoje! Gente, que maravilha! Gente, olha a ideia dela! Era uma garrafa pet, daí, ó, a plantinha. Será que eu tô filmando direito? Pra vocês entenderem? Hum? Tá entendendo? Tá entendendo que a plantinha fica em cada pedacinho da garrafa? Ó, gente! As coisas mais lindas! Muito lindas, né? Eu pedi permissão de mulher, quero filmar teu jardim, mulher! Quero filmar tuas plantas, mulher! E ela disse, pode, o nome dela é Lúcia! Não é lindo? Olha! Gente, olha essa flor! Branca, vermelha, vinho... Hum? E essa? E essa? E essa? Muito legal, né? E o canto dos pássaros? Pra enfeitar tudo? Meu pai do céu! Olha essa flor, gente, como é lindinha! Olha! Aí, cafezal atrás, ó! A parede é café, ó! Que da hora! Cafezal! É a menininha lá! Que menininha linda, Katie! É! E foi assim! Um domingo espetacular! Olha! Olha o corredor! Que da hora, né? Aí, cafezal atrás, ó! A parede é café, ó! Que da hora! Cafezal! É a menininha lá! É a menininha lá! Que menininha linda, Katie! É! E foi assim! Um domingo espetacular! Olha! Olha! Olha o corredor! Que da hora, né? Pronto, pessoal! Pronto! sensacional que maravilha pronto vou encerrar em que? uma florzinha dessa no coração magoado e nossa florzinha é? gente que legal olha o Tinga Bahia lá na frente que gostoso vamos lá na frente vamos lá na frente